Tudo ao seu tempo oficial do Marcos Soares e as suas rifas Eu quero pôr esse sinca aqui, minha gente, ó Caveirão Aqui, ó Estamos no estúdio A Do clube, do grupo clássicos Relíquias Aí, ó Então eu preciso, eu preciso desse sinca Mas vai ter muita gente dando lance Bora lances, 4 real já temos Quem dá mais, quem dá mais, quem dá mais 4 reais temos no sinca do Marcão Aí, ó, quero colocar aqui com os bolhas Pode faltar um bolha maravilhoso Quem dá mais, quem dá mais no sinca do Marcão É, 4 reais 4 reais do Silvio Clássicos e Relíquias Plaquinhas pra vender também, moçada Essa é uma homenagem a todas as meninas E a Débora Bragato, nossa antiga mobilista também Felicidades a todos Um ótimo dia e bom leilão Um ótimo dia e bom leilão